Sérgio Sampaio era ativo, criativo, surpreendente. Aproveitava cada momento para tocar o seu violão e compartilhar as suas letras. Para o irmão Hélio Sampaio, um grande companheiro. Foi muito importante para mim, porque ele era uma pessoa muito, tipo, direcionada na música. Ele não tinha nada mais a pensar. O Sérgio não é só da música, o Sérgio é das artes brasileiras e a gente tem o orgulho de ser de Cachoeiro. Para celebrar a data, Sérgio Sampaio virou musical no palco do Teatro Rubem Braga e uma exposição no Palácio Bernardino Monteiro. Abrimos todas as janelas do teatro para que tudo possa acontecer hoje em homenagem ao Sérgio. Como ele é, ele é esse artista experimental, revolucionário, que rasga tudo, de força, de energia. Nós trouxemos uma ordem cronológica de fotos da família e dele. Trouxemos objetos, uma máquina fotográfica. Trouxemos um cantinho de criação, um momento de descanso dele. Trouxemos a ideia do bar, que ele era muito boêmio. Trouxemos essa ideia do bar para chamar a atenção das pessoas no processo da vida dele. Na década de 60, vai para o Rio de Janeiro. Não tem muita sorte, morando até mesmo na rua. A grande virada em sua vida acontece quando conhece Raul Seixas. Assina, com o pseudônimo de Sérgio Augusto, a letra da canção Sol 40 Graus, gravada pelo trio Ternura e que foi sucesso em 1971. Ele adorava, tocava para quem fosse, ia à casa das pessoas sem avisar, com violão, e tocava. Desculpa, não tocava, não fazia um show. Mas todos tinham que ouvi-lo. Finalmente, em 1972, sua canção Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua participa de um festival de música. Graças a ela, vende 500 mil cópias, tornando-se sucesso no Carnaval de 1973 e rendendo a Sérgio o troféu Imprensa como revelação de 72. Esta exposição em Cachoeiro de Itapemirim relembra a vida do artista marginal. Foi um artista muito importante que marcou a época, que transformou uma época, na verdade, a partir da ditadura militar. Foi um momento muito difícil. que ele encontrou a música, que ele encontrou a arte. O Sérgio tem uma importância para a música brasileira mesmo, para levar a música brasileira para o mundo, para outros lugares. A sua letra é de uma inteligência que supera muita poesia, poesia musical, quero dizer, que é feita dos anos 80, 90, agora. Então, a gente tem ele, sim, como uma referência, como um expoente, assim como grandes músicos, como inclusive Roberto Carlos, a quem Sérgio tanto gostava. Libertário, vanguardista, revolucionário. Em 1994, Sérgio Sampaio iria lançar o seu LP. Infelizmente, por problemas de saúde, o projeto não se concretiza e ele falece. Ele era irmão, ele era pai, ele era mãe, ele abraçava a família e tomava a frente de algum acontecido, de algum acontecido, ele tomava a frente e assumia, assumia e ia. Agora, obrigado tranquilamente. Viva Sérgio Sampaio.